Anteriormente, eu precisava me capacitar, ter a sabedoria, ter a vivência e aí em alguma área específica, como por exemplo no agro ou na medicina que encontrava as coisas na natureza, aprendia aquilo, um pai passava para um filho ou um mentor passava para o mentorado, mas ele precisava ter todo esse conhecimento para repassar e ensinar. E há três semanas atrás eu dei uma palestra em que eu ensinei uma série de coisas novas sobre medicina para médicos, sem nunca ter estudado medicina. Isso agora é possível. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu sei reunir todas as informações necessárias, sem sequer saber quais são as informações necessárias. Porque eu posso perguntar isso para a massa de dados e falar, o que um médico precisa saber? Ele fala, é isso daqui. Então junta isso com aquilo, ensina esses médicos uma nova maneira de fazer isso, pensando em um contexto completamente diferente. E os médicos saíram de lá e falaram, agora eu vou fazer isso no hospital. Porque, e todos os pós-graduados, eu hoje sou capaz de ensinar o que eu não sei, o que eu nunca aprendi. E olha que legal, numa palestra... O que é o eu? O que é o eu? Você falou várias vezes, eu conectei, eu... O que é o eu? É a pessoa, qualquer pessoa. É você com Deus. É isso, é isso. É a conexão espiritual. É você recebendo conexão espiritual com Deus. Que é a dita coisa de sincronicidade. Isso é profundo. Você é o meio, amigo. Acende, Rubem, que a gente é o meio. Que pouco você reconhece isso. Isso é importantíssimo, cara. O eu é o meio. Desculpa, eu vou pro quarto que eu tô arrepiando. Sem entender que é o eu. E pessoal, esse eu vou postar, hein? E olha, e o Alê... Ela tá até emocionada aqui. E o Alê é um cara mais cético, né? Você é o meio. E questionava tudo. Agora ele com essa expertise, é isso? Isso é o meio. O eu é você com Deus. Não é na singularidade. É na pluralidade. É como isso aconteceu, não dá pra... Mas é porque você teve uma história de humildade. Você teve uma história de valor. Eu sou engenheiro, cara. Eu também sou casinha. Quando eu comecei a entender que as coisas não eram por isso. Porque existia alguma coisa maior. Não adianta. Não tem lógica, irmão. Pode fazer qualquer fórmula computacional. Tem coisa que não é lógica. É isso que eu posso. É tão engraçado que isso eu tenho como testemunho. Que eu tentava explicar pras pessoas. Eu falei isso pra vocês ontem, né? Eu tentava explicar pra Patrícia. Esse negócio tá mal explicado. Esse negócio tá mal contado. Eu falo, não tá mal explicado. Mas não faz sentido. Eu falei, parece que não faz sentido. No olhar dos homens não faz sentido. Não faz sentido mesmo. É isso. Mas aí o outro me ligou. Aí eu conheço o Léo. Aí ele me pede pra apresentar o Léo. E eu falo assim, o que esses caras me querem no meio dessa história toda? E agora pra dar um exemplo bem legal. E aí de repente eu paro e tô 100%. Você falando do eu. Que Deus. Olha, você falou do eu. Vamos falar aqui um pouquinho disso. Só pra... Que é bem legal. Não, não, não. É que só pra acabar aqui. Não, não, não. Deixa você aqui. Porque isso aqui é o quê? E aí eu não gosto de aparecer. Você que tem que aparecer. Eu sou do bastidores. E o que é importante é... Freud falava, pra você ser feliz, você tem que se apegar ao seu eu. Você tem que conhecer o eu. E Buda falar, pra você ser feliz, que felicidade é essa coisa. Você tem que se desconectar do teu eu. E aí ele falava assim, mas porra, Buda é um cara inteligente. Freud também é um cara inteligente. Como é que duas pessoas geniais têm coisa oposta? E aí a teoria integral fala, pô, um tava na categoria, subjetiva do homem. Então, Freud tava na categoria subjetiva interior. E Buda tava na categoria espiritual. Que é um conhecimento direto. Então... E os dois estão certos. É a mesma coisa. Você tem que olhar pra dentro na visão racional. Então, a racionalidade é uma coisa. A espiritualidade é outra categoria. É que nem um... Aqui, ó. Corpo, né? É uma categoria. Aí você consegue com essa segmentação... O que nós falamos que somos o meio? O que é a correlação do esquerdo e direita? Isso é o meio, velho. Que Deus lá em cima... E o espírito já tá conectado. Passa por você. Deus usa você pra passar. Passar o quê? O conhecimento. Passar o bem. Passar uma palavra. Quando você pega uma pessoa e você dá um abraço. Não tem dinheiro imaterial, irmão. É dinheiro. Você tá no dinheiro. Você não é bom ou não? Você dá um abraço. Eu, no exemplo, essa semana. Eu cheguei num ambiente... Expliquei isso. Eu cheguei num ambiente e as pessoas não se abraçam, cara. Eles falam bom dia, irmão. Sim. A tia da Copa foi falar comigo. Falei, nossa, você é um cara diferente. Por que diferente? Que diferente, velho? Diferente. Eu só tô usando toda a minha humanidade, né? Eu tô usando... A afetividade. O bem, a felicidade. Feliz, mano. Tô vivo, irmão. O bem e o bom, né, certo? Olha, porque os caras não acordaram agora hoje. Acordou, irmão. Não acordou, irmão. Não tem ideia do que é isso. Então, é um grande potencial. Como essa inteligência, ela foca na parte racional... Ela resolveu e dá espaço. E aí vai dar espaço pra espiritual. Porque é uma outra coisa que fica... E aí, por isso que a gente fala da E.I. Brasil... Tá dado o processamento. Isso é racional, total. Isso é racional. Matemática, irmão. Irmão, para. Volta pra essência básica. A humanidade vai permitir, né? Vai permitir, porque as pessoas vão ver. Que elas nunca tinham experienciado a racionalidade. Isso também. Agora, com a inteligência, elas vão... Não era acessível. Agora virou democrático. Pra não saber o que que tava rolando. Agora a gente vai poder ir profundo isso. Você quer falar... Eu não sei ainda, né? Fala aí. Vou acabar esse vídeo aqui. Esse aqui. Fala aí. Fala pra tua comunidade lá, Alê. Alê, testemunho. Você tem que dar testemunho. Ele tá até emocionado. Agora não sei falar, não. Você tem que dar testemunho, cara. Você é um cara que era lógico o tempo todo e não entendia. E as coisas aconteceram na sua vida, na sua esposa, na sua família, que não tem lógico, irmão. Você não sabe responder. E não adianta você querer achar que responder. Você não é um cara de teto. Então tá respondido. Você não é um cara de teto. Não existe o eu hoje. Não existe. O eu é... Essa é o meio. O da esquerda pra direita, sei lá. Lá em cima com Deus. Isso é o meio. Por isso que a gente tem que cada vez mais propagar que somos o meio de Deus. Somos o que Deus está nos permitindo ter essa sabedoria. Receber essa sabedoria. Mas você tem que estar aberto pra ele. Você tem que estar aberto, irmão. E é aberto, é não ter preconceito. É viver de valor. É ser vulnerável. E você, puta, é vulnerável. Você é humilde. De repente o cara tava... Lembra do Romano, da Bíblia? Uma palavra ele tinha mais fé que todos que Jesus conheceram. E agora pra acabar esse vídeo aqui, qual que é a palavra? Humanidade. Aê! Ha, 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 ha!